Preste atenção, eu sei que você está fazendo o seu café agora, muito obrigado pela TV ligada, está acordando os meninos, acorda os meninos, porque com esse tempinho assim, o caba na cama, não quer levantar, mas hoje é quinta-feira, a criançada que está acordando agora, coragem, vamos para a escola, vamos estudar, acompanhando o balanço geral. E aí eu vou pedir licença para você, para mostrar algo que revoltou a muita gente. Mais um exemplo de falta de humanidade. Nós recebemos um vídeo do bairro Cidade Nova, aqui em Aracaju, de um flagrante de maus tratos a animais. Um cavalo foi espancado até a morte. Veja a denúncia do morador do Pau Ferro. Põe no mar o vídeo encaminhado pelo telespectador. O cidadão bateu tanto no animal, que o animal veio a óbito, viu? Aqui no Pau Ferro, entendeu? Espancou muito o animal, o animal veio a óbito. E ele já se encontra detido, viu? Na delegacia, por espancar um incapaz, um animal incapaz, entendeu? A polícia prendeu o carroceiro, que era o proprietário do animal. Ele bateu com uma barra de ferro na cabeça do animal, bateu tanto que o animal morreu. Preso, ele negou, mas há inclusive outras imagens muito mais fortes, que nós não vamos colocar até em respeito a você. Mas é lamentável que o cidadão pegue uma barra de ferro para matar o animal, como nós vimos aí no vídeo, no Balanço Geral.